Até a noite de ontem, acreditem, continuava a pegar fogo a madeireira lá no Barro Duro. O repórter Bruno Protássio está lá ao vivo e conta pra gente agora. Bruno, o incêndio continua? Qual é a situação de momento? Hoje, agora, a essa hora, 7 horas e 10 minutos. É com você. Continua sim, Douglas. A gente vai mostrar agora como é que está a situação, um cenário de completa destruição, mas tem dois focos de chamas aqui. No momento, não há presença do corpo de bombeiros. A gente vai mostrar agora nas imagens do repórter cinematográfico Edmilson Nunes que existem dois pontos com focos de chamas nesse momento. Então, o combate seguiu na quinta-feira. A estimativa é que mais de 250 mil litros de água tenham sido utilizados para esse combate do incêndio. também, ainda, das chamas que voltaram, nos pontos onde há mais concentração de fumaça. Mais próximo do outro lado do imóvel, onde havia também a proximidade com as residências que ficam logo na rua de trás. Então, nesses dois pontos, a gente consegue observar focos de fogo nesse momento e muita fumaça por aqui. No resto, é realmente um cenário de completa destruição. A gente observa aqui ao lado, nas imagens que vocês vão ver agora, que os caminhões ficaram completamente destruídos, caminhões, empilhadeira e todo o material que tinha dentro da madeireira. Um incêndio de grandes proporções que tomou conta deste estabelecimento que fica no Barro Duro. Nesse momento, começa a chover aqui também no local. Vamos mostrar o panorama aqui do trânsito para quem passa na região, porque havia uma interdição aqui de uma das faixas. Agora, não está interditado, mas quem passa aqui em frente tem que passar com uma velocidade mais reduzida, porque ainda tem alguns materiais que invadiram uma das faixas da Avenida Juca Sampaio. Então, muita atenção para você que segue por aqui, vai passar em frente ao local do incêndio. E fica o alerta também, porque vai ser necessário, acredito, que a presença novamente da equipe do Corpo de Bombeiros para continuar esse trabalho de rescaldo que segue por aqui. Já não há mais risco para as pessoas, porque tanto das casas próximas houve a interdição, quanto de imóveis que ficam aqui na área. Então, nesse ponto, não há risco para as pessoas. O que a gente não pode é entrar, chegar mais perto ali daquela região, porque a estrutura está comprometida, então não é seguro. Aqui, nessa área da frente, a gente consegue mostrar tudo também nestas imagens. Como a gente pode ver, segue o fogo se elastrando e muita fumaça nesta área. O incêndio começou na quarta-feira à noite. Nossa equipe de reportagem esteve aqui para mostrar todos os detalhes do incêndio. Foram imagens impressionantes, vistas, inclusive, de regiões distantes desta área onde nós estamos, porque o fogo tomou uma grande proporção, assim como a fumaça. Lembrando porque tinha muito material inflamável aqui dentro do estabelecimento, da madeireira. Então, tudo foi consumido. E agora, chegamos ao terceiro dia, portanto, nesta cobertura. Na quinta-feira, nossas equipes voltaram também à região para mostrar o trabalho do corpo de bombeiros. Vários militares foram envolvidos nestas ações. Diversas viaturas deslocadas para cá. E agora, há necessidade também do complemento desse rescaldo, já que a gente observou nesta área, nesta região. Olha lá, parece que está aumentando, inclusive, a concentração do fogo, ainda com muito material inflamável. Dois focos maiores. Esse que a gente está mostrando agora, aqui na imagem, e outro um pouquinho mais à frente. Está começando a chover. Não sei se isso vai influenciar também para ajudar nesse rescaldo, no esfriamento. E só depois que tudo realmente estiver controlado aqui na região, é que a Defesa Civil vai poder fazer uma vistoria, até pela proximidade da madeireira com imóveis que ficam na rua de trás, e outros aqui, que ali são residências na parte de trás, e imóveis aqui ao lado, que são outros estabelecimentos que foram interditados por medida de segurança, por conta das estruturas, e que é claro, de toda a quentura. É preciso agora o rescaldo, resfriamento da estrutura, para que aí a Defesa Civil faça todo o trabalho também com segurança, e tenha a real noção de como esses estabelecimentos que ficam colados, e as casas também estão, se as estruturas foram comprometidas também. O cenário realmente é esse de muita destruição aqui, depois de mais um dia nesta cobertura, e ainda mais dois focos do incêndio na madeireira. Volto com você, Douglas.